O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou no Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu, aqui nós estamos fazendo muitas matérias na cidade, de vários assuntos. Mas o Colégio Agrícola eu já estive esses dias, conversei com várias pessoas e eu retornei, porque através daquela entrevista veio perguntas, então o professor Rinaldo, ele estará respondendo algumas coisas depois para vocês. Mas eu estou aqui do ladinho da professora Fabiane Lodge, ela é professora agroindústria aqui do Colégio Agrícola. Olha só que show! Gente, nunca esqueço que o Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu faz parte da história da cidade. E é muito bonito, eu acho que todo meio de comunicação deveria fazer matérias a respeito do Colégio Agrícola. Vocês não sabem quantas coisas boas nós encontramos por aqui. Muitas histórias, alunos que são de longe, vamos ver se dá tempo de a gente conversar hoje com alunos que são de cidades distantes, de outros estados. Então, professor Rinaldo, depois encaminha a gente, nós estaremos conversando. Mas agora, eu vou para o comercial e eu volto já, porque nós vamos falar sobre as propriedades, os ingredientes de uma receitinha que nós vamos fazer. Volto já! Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires com o doutor Augusto Legnani Neto Já estou na Oftavita, hospital oftalmológico na cidade de Marama, noroeste do Paraná Mude visão, mude para Oftavita, hospital oftalmológico da nossa cidade Legal, hein? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamires, tudo bem Tudo bem para vocês Uma boa noite pessoal de casa Que a gente passa a noite Mas para quem vai ver no Youtube, bom dia Ou boa tarde, conforme a ocasião Mas é isso mesmo Então com o doutor Augusto nós gravamos todas as terças-feiras E vocês acompanhem o programa à noite, de dia, do jeito que vocês quiserem Então sempre está disponível lá no Youtube Assim vocês assistem, como muita gente faz Centenas e centenas de pessoas Eles assistem e deixam suas perguntas Como tem perguntas aqui para o doutor Augusto Eu acabei de fazer uma pergunta para o doutor Augusto Legnani O senhor sabe onde que fica o azeitão? É isso, são domingos do azeitão? Pois é, para mim foi uma grande surpresa Fica no Maranhão Então eu quero mandar um abraço para o seu domingos Que acompanha o programa da Tamires Que gosta muito de tudo que nós levamos E uma parte do programa da Tamires que é muito elogiado É saúde E eu gosto, gente, sou muito curiosa na área Não é que eu sei das coisas, não Mas eu sou curiosa Sempre vou entrevistando os profissionais da saúde Porque assim eu vou aprendendo também E vocês também gostam muito Pois é, você conhecia esse lugar? Não, não conhecia E um abraço para os nossos amigos maranhenses É verdade São Domingos do Azeitão Do Azeitão Especialmente Nunca ouviu falar? Domingos de São Domingos do Azeitão É Então eu quero mandar esse abraço Quero mandar também um abraço para o senhor Renato Lá de São Paulo Ele não deixou o sobrenome Mas que acompanha o programa da gente também E que elogiou muito Principalmente o doutor Augusto, né? Se você soubesse o que as pessoas estão torcendo por você Com a clínica nova Só elogios Que ótimo, que ótimo Eu fico muito feliz por você também Eles falam que você merece Eu agradeço muito, gente Agradeço esse carinho A gente consegue sentir o carinho Porque dá para ver assim Que o ambiente Ele é um ambiente Que você sente a energia boa Das pessoas que passam por aqui E das pessoas que Mandam essa energia aí Através da internet Através dos nossos vídeos Muito obrigado, gente E o doutor Luiz França Pediatra do Hospital Norosparte Mandou um abração também E gosta muito de você Diz que você é o cara Esse é amigo, é vizinho Colega de profissão Esse é tudo Esse é o cara também Um abração, França 40 anos de profissão 40 anos de profissão É tempo E é verdade Bom, vamos lá A senhora Mariselma Acho que consultou com você E ela gostaria de saber um pouco mais Sobre alergia ocular Já falamos muito por aqui Mas é como você diz Pode perguntar quantas vezes For necessário Que você estará falando Então Mariselma Para você, lembra só Nós vamos falar da alergia ocular E alergia ocular é uma A gente chama de conjuntivite Conjuntivite pode ser bacteriana Pode ser alérgica Pode ser viral Pode ser química Essa conjuntivite alérgica Ela geralmente tem causa O paciente Ele reage contra algum antígeno do ambiente O antígeno pode ser variado Pode ser pólen Pode ser ácaro Pode ser plástico Pode ser esmalte Pode ser o mais variado tipo De alérgenos que existem assim Então assim Para saber qual é o tipo de alergia Muitas vezes o paciente pergunta Ah, mas eu tenho alergia Mas é do que? E se é mulher, maquiagem Não é um grande risco Maquiagem e esmalte Mas o como saber Do que é a sua alergia Aí vocês precisam de um outro especialista Que é o alergista O alergista Ele vai fazer testes Um dos testes É o Prick Test Onde ele faz vários furinhos na pele Contendo os alérgenos Deixa esses alérgenos em contato com a pele Depois ele mede A alteração feita por esses alérgenos Para te dizer qual tipo de alergia Que você tem É importante que seja feito por um alergista Porque ele primeiro vai fazer uma anamnese Para descobrir Para que lado ele deve procurar os alérgenos Ele consegue excluir várias coisas Só através da entrevista Então o paciente com alergia Deve procurar um alergista Mas na maioria das vezes Esse paciente com alergia de alérgica Vem ao oftalmologista E o que a gente faz? A gente trata o quadro alérgico E orienta Se esse quadro for persistente E incomodar demais Procurar essa outra especialidade Que é o alergista Mas nesses pacientes em que a gente trata A gente faz uso de colírios E esses colírios vão melhorar E muito os sintomas E quais são os sintomas do paciente alérgico? O sintoma é prurido É especialmente coceira O olho coça, coça e coça Chega a ficar inchadinho Geralmente sem secreção E é uma coceira que eles falam Que é uma coceira gostosa Gostoso de coçar E o que acontece Pode ser que a conjuntiva inche Tem pacientes que falam Que o olho fez uma bolsa d'água E parece que o olho ia sair Porque a conjuntiva Essa pele branca que recobre o olho Às vezes ela incha E fica saltada Por esfregar demais Então assim Se isso acontecer Fazer compressas frias Não precisa se desesperar O olho não sai da órbita Mesmo que seja um problema muito grave Verdade E também nesse negócio de coçar Coçar aqui é gostoso Pode romper os vazinhos Que depois também fica Aquele vermelho no olho Não só romper os vazinhos Que causar hiposfagma Que é o sangramento da conjuntiva Como pode ser uma das causas Predisponentes para o ceratocone Que é aquela alteração de córnea Que pode levar até um transplante de córnea Então cuidado Se coçar está gostoso Vamos lá Não coça Não coça Doutor Eu nunca ouvi falar Mas enfim Tem uma pergunta O senhor Teixeira fala O meu olho deu hemorragia externa Após cirurgia de pterígio Isso acontece? Hemorragia externa É hiposfagma Uma cirurgia de conjuntiva Se a gente for mexer no pterígio A gente vai cortar a conjuntiva Com certeza vai sangrar na conjuntiva Mas não pode ser interno? Agora se for interno Aí é uma coisa mais grave Aí é diferente Ele fala o que é externo É O externo é normal Se você for cortar o pterígio O pterígio é um recesso de conjuntiva Então se você cortar a conjuntiva Ela vai sangrar e vai causar hemorragia Só que alguns pacientes Eles usam anticoagulante Usam aspirina Tem vários anticoagulantes Somalgin E daí nesses pacientes O sangramento não vai ser localizado O sangramento vai ser bem extenso Ele pode ficar até meio preto De tanto sangramento Ai que medo É feio Mas recupera da mesma maneira Então pode ter acontecido No caso Um sangramento de conjuntiva Mais extenso E daí ele tem que ficar preocupado por isso Mas isso tudo se resolve com o tempo Verdade Mauriza Gomes Meu avô fez cirurgia de catarata E no sétimo dia sangrou um pouquinho Doutor Isso é normal? Depende da técnica Mas não Não é normal Sangramento Nenhuma fase da cirurgia de catarata É normal Só que existem dois jeitos de se fazer O jeito antigo Que era a cirurgia extra capsular Hoje a gente tinha que dar vários pontos Na conjuntiva E pontos na conjuntiva Pontos na esclera E na conjuntiva Daí isso aí pode sangrar A partir do sétimo dia Já é bem mais difícil Se você teve um sangramento Depois do sétimo dia Porque já está cicatrizadinho Tá bom? Alguma coisa aconteceu É bom procurar o especialista De volta Não era para acontecer Sangramento tardio assim É como diz o doutor Augusto A gente não sabe a técnica Exatamente Não sabe a técnica Não sabe a causa Mas procura o especialista Não era para ter sangrado não Tem outra pergunta aqui também Que eu acho que nunca veio para a gente Que eu lembre Fiz cirurgia de catarata E logo depois tive oveíte Como que eu contraí essa doença? Depende do oveíte Depende de quanto tempo depois O que é oveíte na verdade? Oveíte é uma inflamação de dentro do olho Oveíte pode ser causada pela cirurgia em si Ah pode? Agora tem oveítes infecciosas Que são causadas por agentes Que podem ser bacterianos Podem ser protozolos Não prejudica daí a cirurgia Não pode complicar ela É que tá Quanto tempo depois foi a cirurgia? É verdade Isso que é o problema Por exemplo Ah eu fiz a cirurgia um ano passado Aqui fala logo depois tive oveíte É que é engraçado Mas logo depois Às vezes pode ser meses? Tomei a vacina em 2019 Logo depois em 2021 Tive uma reação É verdade É depois? É depois? É logo depois? Mas a gente não sabe o tempo Depende do espaço de tempo que você tá contando Então tem gente que um ano depois Fala logo depois Um ano Seis meses Aí eu não pensaria na cirurgia Agora Você fez uma cirurgia E no pós-operatório imediato Ali em torno de 30 dias Você teve uma oveíte Essa oveíte foi por toxoplasmose especialmente Pode ter reativado pelo uso do colírio Que a gente usa Um colírio anti-inflamatório durante a cirurgia Esse colírio abaixa as defesas do olho ali Pra evitar a inflamação causada pela cirurgia E pode reativar um foco de toxoplasmose Então pode acontecer uma oveíte no pós-operatório imediato Agora Quanto que é o imediato? Quanto tempo depois? Quando Quanto é logo depois para você? Aí dependemos dessas informações Pra poder esmiuçar um pouquinho mais essa resposta Exatamente Pode mandar A explicadinha pra gente Que o doutor estará explicando É como o doutor fala Logo depois pode ser uma semana Pode ser 20 dias Pode ser um mês Pode ser até um ano É A pessoa faz assim Ah, eu sempre pergunto Tem diabetes há quanto tempo? Aí a pessoa fala Ah, faz tempo Eu falo Tá, mas faz tempo quanto? Ah, um ano Ah, faz tempo Mas só que um ano não faz diferença pro fundo de olho Dez anos já faz Faz tempo também dez anos, né? E faz diferença Por isso que é bom sempre a gente ter o tempo certo pra falar das coisas Então as coisas são diferentes Um ano e dez anos são diferentes Você pode falar assim Ah, faz um ano Faz dez anos É muito diferente Faz um mês Faz seis meses Já também é diferente Uma boa dica, gente Sempre que foram médicos Já vão preparado, né? Com o tempo Tudo do que está acontecendo O tempo cronológico O que pra você faz tempo Às vezes pra mim Não é um tempo significativo Ou o que faz pouco tempo pra você Pra mim é muito Depende do que eu estou procurando E depende do que você está tentando me explicar Então Essa relação de tempo é bem importante Sim, porque possa fazer um tratamento Pra ter um bom resultado Tudo, tudo depende também do tempo que você está sentindo E pode ser uma doença crônica também Que você já tenha uns vinte anos E você faz um tempo Então é bom saber Doutora, uma vez você Há muito tempo nós falamos a respeito disso Mas aqui tem uma pergunta pra você Usava óculos E com grau nos dois Fiz cirurgia de catarata E por que eu não consigo me livrar do óculos? Hoje não se usa o óculos com grau Mas tem que usar o óculos Então Depende Depende muito Do tipo de lente que foi usado Do que foi Do que foi proposto pra fazer a cirurgia Então aqui na clínica Normalmente a gente oferece Três tipos de cirurgia O paciente que vai fazer com uma lente esférica Que daí a nossa preocupação Não é a correção do grau É a correção da catarata E o que acontece? Provavelmente esse paciente vai precisar de óculos de longe e perto Às vezes por sorte Fica a visão melhor do que o esperado Mas via de regra A gente não fez A lente específica para a correção do grau Daí o segundo tipo de lentes E gente, todos importados aqui Não faz diferença isso Às vezes são todos importados Mas a diferença não é Aqui eu pus a importada Eu tenho que enxergar Não Você pôs a importada específica Pra aquele propósito Porque daí a gente tem um segundo tipo de lentes A que estiram o óculos de longe Eu vou fazer a cirurgia Você não vai mais usar o óculos pra longe Mas vai usar o óculos pra perto E daí tem o terceiro tipo de lentes Que são mais caras Bem mais caras E que daí essas lentes São as lentes multifocais E daí essas sim Vão tirar o teu óculos de longe E perto Ou que é a lente importada Todas elas São importadas Que são as melhores? São A qualidade da lente É bem melhor Na Aftavita A qualidade da lente Nunca vai mudar O que vai mudar Não é a qualidade O que vai mudar É o tipo E aí o tipo Dentro do mesmo fabricante Você vai ter três tipos Um Que você vai usar óculos de longe De perto Um que você não vai usar óculos de longe E um que você não vai usar óculos Nem de longe Nem de perto É claro A gente fala tórica Asférica Esférica Tórica multifocal Isso daí são especificações técnicas Que depois De acordo com os exames Eu vou falar Você precisa disso Para conseguir isso Você precisa disso Para conseguir aquilo Então gente Esmiúcem isso Tá? Às vezes a gente explica Para o paciente O paciente está meio ansioso Na hora Ele não consegue entender Esses detalhes Mas isso faz parte Da nossa explicação Inicial Quando a gente faz Essa cirurgia Então tem muito paciente Que vem assim Ah, mas eu estou tendo Que usar óculos Aí a gente mostra Mas você lembra lá Quando a gente falou As três lentes Aí você falou Que queria essa Que era mais barata Ah, mas eu não sabia É assim Nós temos três valores A diferença entre os três valores Não é a qualidade Mas é o que ela oferece Quando você vai pôr um carro Você vai comprar Eu gosto Eu sou homem Deia sempre comparando Com um carro, né? Se for uma mulher Às vezes as comparações São diferentes Mas assim Se a gente for comprar um carro E você tem lá O carro tem o X O XL e o XLS Aí você sabe Que o XLS É o mais caro dos três Mas é o mesmo carro Era um Escort XL Mas assim É o mesmo carro Só que um tem roda de magnésio Outro tem ar-condicionado Outro tem ar-condicionado E um motor 2.0 E daí Por isso Que o carro ficou mais caro A lente, gente Funciona do mesmo jeito Eu estou falando Da mesma lente Do mesmo fabricante Importada as três Uma mais barata Uma do meio E uma mais cara Obviamente Que elas têm diferença E a diferença Não está na qualidade Mas está no que ela oferece O que ela tem a mais Mesma coisa Quando vai comprar óculos Quando vai comprar óculos multifocal Você vai comprar um óculos De visão simples Vai comprar um óculos multifocal Tem diferença de preço Dependendo do óculos multifocal É muito mais caro Por quê? Porque tem uma Qualidade de visão Mais ampla Então, gente A diferença de preço Tem um porquê Pesquisem E entendam O que vocês estão fazendo E se não entenderem Perguntem de novo É importante vocês saberem O que está acontecendo É bom, né? Ficar sabendo de tudo Bom Doutor Vamos falar Da nossa ofita Vamos falar Como que está O andamento Tudo, né? O doutor Augusto Está já Acho que quase um mês Por aqui Quase um mês Nós vamos fazer um mês agora Não, a gente fez um mês Dia 15 Já fez um mês A gente veio Dia 15 de junho Dia 15 de julho Nós fizemos um mês Agora nós vamos fazer O segundo mês aqui Vamos fazer 60 dias Olha só como o tempo Está passando rápido Como o tempo passa, né, gente? E agora Para o dia 20 A gente vai ter o término Do nosso terceiro andar lá Onde são os nossos consultórios Vão ficar os consultórios mesmo E assim que terminar A gente vai fazer uma filmagem Lá em cima Com certeza E no dia 1º de setembro Pelo andar da carruagem Vai ser o dia 1º mesmo É a data que está reservada Vai ser a nossa inauguração aqui Onde a gente vai fazer Uma celebraçãozinha Para mostrar o início Dessa O início Eu digo o início oficial Dessa Desse sonho Desse sonho Desse sonho Desse sonho Desse sonho Desse sonho Que foi feito com muito carinho E assim Com muita dedicação E que ficou Eu acho que ficou Além do meu esperado Assim Ficou melhor Melhor do que eu imaginava E agora tem uma coisa assim Que a gente vê Que é uma coisa que enche os olhos mesmo Gente Assim Tanto em qualidade Tanto em quantidade de equipamentos Em tecnologia A gente tem Assim 90% Do que existe de melhor Na medicina Na oftalmologia mundial Hoje nós temos Hospital oftalmológico De ponta De ponta De ponta Aqui Não perdem nada Para nenhum hospital do Paraná E assim Temos mais investimentos Para serem feitos Nós vamos chegar A um hospital Que eu quero Fazer inveja Para os hospitais dos Estados Unidos Lá Vou mostrar para eles lá Que aqui dá para fazer Numa cidade como Moarama Que é uma cidade que merece E que está tendo um crescimento exponencial Principalmente na área de saúde Moarama sempre foi um expoente Então gente Eu acho que a gente conseguiu Chegar nesse patamar aí E é um investimento meu E do Paulo O Paulo que entrou Junto comigo de cabeça A gente fez aqui Graças ao Márcio O Márcio que é o dono do card É o dono do prédio E ele Ele nos deu uma ajuda E tanto aqui Para a gente começar E até hoje Até hoje o Márcio vem aí E fala com a gente E dá dicas E fala E ajuda Cara Genial E aqui Ficou assim maravilhoso Então eu quero que Quem tem oportunidade De vir aqui conhecer O prédio Conhecer O nosso serviço Eu acho que vocês vão ficar Encantados como a gente está Tá E assim Vamos tentar fazer sempre o melhor É claro que Toda vez que a gente tem Atendimento ao público Às vezes a gente deixa Alguém Abaixo do esperado Mas gente A gente tem um pessoal Para te ligar no pós No outro dia tem o Gustavo Que vai ligar Vai entrar em contato Vai saber como foi o atendimento Se teve problema no atendimento Por favor Reclamem Falem O que a gente precisa melhorar A gente vai tentar melhorar Cada vez mais Para deixar isso aqui Não só o hospital Como um serviço de ponta Onde o paciente Seja o expoente Onde ele seja o principal Onde o paciente Se sinta em casa E é verdade gente Tenho certeza que vocês Quem já veio Ou já está Agendado Com o doutor Augusto Vai gostar muito É um lugar muito gostoso E bem Bem aconchegante Também O atendimento É ótimo Nós temos a Cleusa Que não podemos esquecer Aquela companhia do doutor Augusto Acho que desde o começo A Cleusa e a Tamir Estão juntas Chegaram juntos Verdade Então nós estamos Muitos anos A Cleusa É a secretária do doutor Augusto Que resolve tudo para ele Aqui a gente tem um time Com várias meninas Tem Tem um time muito bom Mas é que a Cleusa É a que está há mais tempo Com a gente Então a Cleusa Ela é a cara Do hospital Todo mundo Uma maioria Um monte de pacientes Vem e perguntam Eu quero falar com a Cleusa E é verdade Isso é muito bom Doutor Muito obrigada Obrigado você também Por mais uma vez Que Jesus te abençoe grandemente E que este sucesso Que já Que foi lançado Em quase dois meses Continue assim Grandioso Sempre na tua vida Que ótimo Obrigado Tamir Obrigado para vocês de casa Obrigado pela força Obrigado Obrigado Pela saluz Que vocês mandam aí E O Oftavita É isso aí Eu vou ficando por aqui Com o doutor Augusto Legnani Neto Oftomologista Cirurgião Professor universitário E que está com essa clínica Maravilhosa Oftavita Hospital oftalmológico Da cidade Humarama Noroeste do Paraná Então se precisar É só entrar em contato Está aí no rodapé do vídeo Tudo o que vocês precisam Eu vou para o comercial Na volta Nós temos mais uma clínica Muito bacana Para mostrar para vocês Ela está em novo endereço E é show de bola também Volto já já Abram uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga sua poupança Para o Sicred E concorra 2 bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou na nova clínica Doutor Augusto Legnani Neto Oftavita Hospital oftalmológico Que agora Nós estamos Em novo endereço Lembre-se Doutor Augusto Legnani Neto Oftomologista E cirurgião Também Nós temos Doutor Paulo Igor Raun Que é especialista De retina Na cidade de Umarama No estado do Paraná Para você Agendar consultas É só anotar O telefone Que está no rodapé Do vídeo Oftavita Hospital oftalmológico Na cidade de Umarama Venham E faça Sua consulta Já de volta Do nosso comercial Agora Nós vamos Comprimentar Então É a nossa prof Boa tarde Tamiris Tudo bem? Eu estou bem E eu estou encantada Com a tua cozinha Você que Aqui pelo jeito Você faz Muitas receitinhas Mas São receitas Diferenciadas Isso Hoje nós vamos Fazer então Um frisante Com uma planta Que não é muito Utilizada Que é o picão Preto Não é utilizada Na nossa culinária Não é verdade Não é Picão preto Até perguntei Para ela Mas é o picão Que tem em terreno Valdio Que às vezes Nasce aí Também Na Na nossa Porta Que muita gente Às vezes não tem Capricho de manter O pátio bem Carpidinho E nasce o picão É esse mesmo Tamiris Aqui é a nossa planta Nossa punk A nossa punk É a nossa planta Que não é convencional Para consumo Mas Vocês vão ver Que a receita Fica maravilhosa É uma receita Que a minha mãe Aprendeu com a minha avó E passou para mim E hoje a gente vai fazer Ela também Vamos iniciar Para vocês conhecerem Um frisante De picão preto Então O frisante De picão preto Não fica pronto Assim Na Na hora Em 5 minutos Está pronto Não Ele precisa Ele tem um tempo Para fermentar Porque ele fica Uma bebida Gasificada Então ele produz Gás A gente vai precisar De uns 7 8 dias Para ele ficar pronto Mas nós vamos Iniciar hoje E eu trouxe aqui Algumas propriedades Do picão Que como a gente Comentou na época Poucas pessoas utilizam E ele é um É uma planta bem rica Ela tem várias propriedades Hoje a Anvisa Ela libera o consumo Para mães Assim por exemplo A gente tem Por exemplo A Ecterícia Que é lá O amarelão Nas crianças Eles recomendam o uso Então Propriedade como Antioxidante Antinflamatório Para prevenção Ele é o diurético Também cicatrizante Dá para fazer pomada Com picão Tem Tem bastante Utilização Na medicina E algumas Eu trouxe aqui Do picão Para tomar conhecimento Mas é bem interessante Então Ele é bom para Úlceras Icterícia Que é o amarelão Que dá nos bebês Quando nasce Herpes É herpes mesmo? Sim Herpes labial Exato Hepatite Indigestão Diarreia Diabetes E cálculo biliar E gordura no fígado Que tem bastante Hoje tem bastante gente E gordura no fígado Que a maioria Quase passa por este processo Infelizmente Isso E que se não tratar É perigoso Né? Então Esse frisante Que você pensa em fazer Do picão Leva praticamente Leva mais de uma semana Sim Leva oito dias No calor Ele gaseifica mais rápido Né? Em cinco dias Ele já está pronto Mas como nós estamos No inverno Ele demora um pouquinho mais Então de oito dias De sete a oito dias Ele fica pronto Bom E aqui Atua como? Antioxidante Né? Ele previne o envelhecimento Mas isso Tem que ser tomado Todos os dias Né? Não é uma coisa assim De hoje É uma prevenção Exato Antinflamatório Ele também é diurético Então auxilia na eliminação De líquidos É cicatrizante Por isso a pomada Que eu comentei antes Alguns locais Eles já fabricam Através do picão A pomada Antibacteriana E antiviral E pacientes também Com hipertensão Tá? Uma prevenção Ele atua nessas prevenções Nossa Quem diria, né? Que o Picão Que o picão Um mato Tem tantas propriedades Tantas propriedades E essa parte aqui? É, as folhas e ramos Aqui é O que mais ela contém Né? Aminas Que são substâncias Né? Esteróis Trepênicos E depósitos de sílica Que ele tira a umidade Então ele é utilizado Também naqueles Em bolsa Em sapato Aquela sílica Que eles colocam junto Eles misturam O picão Para a produção Daquele Para não umedecer Por exemplo Uma bolsa Aquelas bolinhas Brancas Exatamente Que é colocado Em saquinhos Em saquinhos De sapato Para tirar a umidade Para tirar a umidade De dentro Do guarda-roupa Calçado Bolsa Porque ele é rico Em sílica E essa sílica É uma Ele tira a umidade Do ar Olha só Que interessante Gente Maravilhoso Né? Poderosa Mas nós vamos Apresentar para vocês Os produtos Os ingredientes Que vai neste frisante É bem curioso Viu? Vamos mostrar para vocês Agora Então Tamires Nós vamos usar Um quilo Do picão Então como mostrei Antes da planta As folhas E o ramo Então já fizemos A higienização Correta dele E esse um quilo A gente vai ferver Com dez litros De água Tá? O que que O caldo Que vai ficar É dessa cor Tá? Ele fica uma cor Bem Bem marcante Daí nós vamos utilizar Um quilo de açúcar Tá? Então naqueles dez litros De água Nós vamos colocar Um quilo de açúcar Ferveu Nós vamos coar Esse líquido E vamos adicionar O suco de limão Que no caso Vamos utilizar Trezentos ml De suco de limão De suco de limão Pode ser qualquer limão? Pode ser O limão cravo O tai chi Pode Pode ser qualquer limão Então quer dizer Que vai um ingrediente Um Dois Três Três ingredientes Três ingredientes Para fazer um frisante Delicioso Gente Para para pensar Demora Mas fica gostoso Né? Isso que é importante É Agora O picão Ele tem que estar Em bom estado Ele tem que estar Em bom estado Sem raiz Sem raiz Agora quando o bichinho Come a folhinha Assim Fura a folhinha Não tem problema Se o bichinho Comer a folhinha É porque Não tem Exatamente Não tem veneno Pode utilizar É isso mesmo É isso mesmo O que mais que você Faz aqui na cozinha? Rapidinho nós vamos mostrar Já o encaminhamento Do nosso frisante Não vamos mostrar pronto hoje Nós vamos ter que voltar Daqui uns oito dias Para mostrar para vocês É claro que eu vou degustar Né gente? Vocês acham que eu vou perder A oportunidade? De jeito nenhum O que mais que vocês fazem Aqui na cozinha? Aqui é uma agroindústria Então toda a matéria-prima Que os alunos Que é produzido no colégio É transformada aqui Então Diariamente A gente pega o leite Que vem da bovino A gente transforma em queijo Então a gente faz Requeijão Ricota Queijo Minas Frescal Mussarela Iogurte Por exemplo Nós fizemos semana passada Através de Foi abatido um suíno Na indústria A gente Trouxe a carcaça aqui Fizemos salame Então tudo o que O colégio produz A gente transforma Aqui na agroindústria Geleias Doces Conservas Sal temperado Tudo é feito aqui Vocês fazem feira Uma vez por semana Para vender produtos Assim ou não? Porque já perguntaram Olha A gente tem Nossa cooperativa aqui Então quem tiver interesse Pode chegar aqui Na cooperativa Sempre os produtos Eles vão estar ali Disponíveis Chega aqui E adquire aqui Tá? Eu já vi salame Já vi queijo Já vi doce De maçã Com banana Eu acho Gente Para pra pensar Num negócio legal Você já fica pensando Assim num pão Quentinho Caseiro Um cafezinho Com leite Mamma mia Puxa vida É bom demais E assim a gente ensina Os alunos Que ensina a transformar Porque como está mudando Muito o nosso público Os alunos Eles não estão vindo Tanto do interior E vai se perdendo isso Essa cultura vai se perdendo Então aqui a gente Puxa isso Para que eles resgatem Também A importância Do pequeno agricultor A importância De ter Uma boa matéria-prima Para ter um produto De qualidade também Gente Faz tantas coisas boas Por aqui Que vocês não fazem ideia Mas agora Nós vamos mostrar Para vocês É o picão Que está Fervendo Exato E depois vai ficar Por aí Depois eu voltarei Para o colégio agrícola Para finalizar Mas isso vai levar Uma semana ou mais Tá bom? Aí está fervendo Isso aqui Então nós temos Um quilo de De ramas O ramo, né? O talo e as folhas E dez litros de água Tá? Então vai ferver bem Nós vamos tirar O picão daqui de dentro Esperar esfriar E adicionar o limão Daí nós vamos coar Você colocou O suco de limão Aqui O sumo de limão Aqui junto com ele Isso Então Tamires Depois da gente ferver Um quilo de picão preto Com dez litros de água E um quilo de açúcar A gente deixou ferver bem Deixou esfriar Colocou o suco de limão Tá? Acabei de colocar O segredo desse frisante É agora Então nós vamos colocar ele Em vazar, né? Claro que cada um usa Nós vamos colocar Numa garrafa menor Mas cada um Fala da forma que quiser Faz da forma que quiser Mas tem que ser no plástico Tem que ser no plástico Uma garrafa plástica Sim, não pode ser de vidro Tem que ser num recipiente De plástico E a gente vai espremer Assim, ó Até o líquido sair Tá? Sim Daí agora nós vamos tampar E deixar num local Que não pegue calor Então, tipo Qualquer local que seja Assim, que passa Ventilação Que seja fresco Mas não pega luz solar Não pode, tá? Isso aqui vai ficar parado O que vai acontecer? Ele vai fermentar Aqui dentro Por causa do açúcar Por causa do limão Vai começar a criar gás E ele vai estufar Isso aqui vai ficar duro Agora eu consigo Manusear Mas ele vai ficar duro Quando ele ficar duro Você põe na geladeira E aproveita Porque o frisante está pronto Depois uns sete, oito dias Então tá Eu vou esperar agora Todo esse processo Depois eu venho aqui Para degustar Ah, imagina Se eu não venho Mas está tudo certo Ótimo Bom, vocês já viram Então o picão fervendo Ela mostrou Já no passo a passo Eu volto Daqui uns dias Para mostrar A finalização Do nosso frisante Com a professora Fabiane Isso, Tamires Aguardo vocês Para degustar Então o frisante De picão preto Ótimo Quem sabe Ela já faz Uma outra receitinha Legal para a gente Com as capuchinhas Salada de flores Que é uma delícia Ela vai com certeza Inventar mais alguma coisa Para esse tipo Ótimo Vamos sentir ela De responsabilidade Tá bom Ela trabalha pouco Aqui, gente Ó Mas tá bom, gente Agora eu vou para o comercial E nós vamos conversar Com o professor Rinaldo E também com os alunos Volto já Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra A dois bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Oi, gente linda Tudo bem? Eu sou a Carla Da CCS Decorações E eu estou aqui Para te apresentar A minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem Uma infinidade De opções Para decorar A sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos Com diversos itens decorativos Embalagens para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além, é claro De opções para você Estar decorando os espaços Montando as diversas opções De árvores A Ostenbar E muitas outras opções Decorações já do começo Da sua casa Até a mesa posta Opção para servir E tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim, isso é um pouquinho Do que a gente tem aqui Eu espero você Para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem! Já voltando do comercial Eu falei para vocês Que nós estaríamos Conversando com os alunos E isso que é o legal Do colégio agrícola Vem alunos Vem alunos de muito longe Vem alunos de perto Mas o interesse Desses jovens Estar no colégio agrícola Então eu Eu vim disso Eu vim da colônia Eu também trabalhei na roça E eu gosto muito Eu me identifico Com tudo isso Eu acho muito bacana Sabe? Agora nós vamos conversar Com Vinícius Meredic Pelissari Ele é de realeza Ele tem 14 anos Tudo bem contigo? Tudo certo O que o menino lindo Maravilhoso Está fazendo aqui No colégio agrícola Trabalhando Com tudo que tem Para oferecer Você gosta? Gosto Eu vim mais Por gostar mesmo Por gostar Mas o que mais Te chamou a atenção No colégio agrícola? Vai Porque tem basicamente Tudo que eu me identifico Assim Mas você não veio disso Da roça Tirando leite Das vaquinhas De cabra Olha Eu moro na cidade Mas sempre fui muito Apegado com o sítio Ai que bom Daí Nas férias Ia para o sítio Ajudar Vocês tem? Então o pai tem o sítio É de família É de família Daí temos também Sítio que Que tinha vaca leiteira E agora é Lavoura Agora só está Só lavoura Não tem mais As vaquinhas Para tirar o leite Tem ainda Tem o apiário também E daí o outro sítio Que é em outra cidade É de lavoura Agora aqui no colégio agrícola Que é um lugar lindo Eu estava até comentando Com o professor Rinaldo Antigamente A gente ficava A gente trabalhava Na roça Tudo Mas era tudo Muito longe do centro Agora o colégio agrícola Fica no centro da cidade Então vocês tem acesso Só tudo na verdade Mas o que que mais Te atrai assim No colégio Que te chama atenção mesmo E que você tem paixão Por ficar aqui Cara é tudo a questão Do ensino aqui Que é muito bom E também eu já vim Com a questão de mais Confiabilidade Porque meu pai Se formou aqui Em 1997 Sério Olha só Tem história É Então você vai Mais ou menos Seguir o caminho Do seu pai Exatamente Então quer dizer Que quando você Se casar Não precisa também Estar casado Mas quando Mais velho Porque ele tem 14 anos Ele terá uma chácara Uma fazenda Vamos torcer Que ele tenha Uma bela de uma fazenda Para cuidar Deus abençoe Amém Mas foi um prazer Te conhecer Muito bom E aproveite bem Porque o colégio agrícola Tem muitas coisas boas Para passar para todos vocês E para nós também Positivo Obrigada Nada Agora nós vamos conversar Com o João Luiz Bevilacqua 16 anos E Só que eu não perguntei Para ele De onde que ele era Agora vou ficar sabendo Oi Oi Tudo bem Tudo certo Você tem 16 anos Isso Você veio de onde? Sou do Paraguai Nova Esperança É mais para perto de Salto Guaíra Para aqueles lados lá O que é ficar longe da família? Você fica longe da família Há quanto tempo? Ah, eu fico longe da minha família Esses Quatro dias e meio Que eu estou aqui estudando Depois você vai para casa Aí sexta-feira Vem a nossa avó E leva nós para casa Mas sempre dá saudade Eu sempre tenho bastante saudade Da minha família lá Porque é muito complicado Apesar de Comparado com o Realeza Não é tão Tão longe comparado a ele Mas assim É complicado para eles Virem aqui visitar Pode estar pertinho Mas só que não está lá O tempo todo E dá saudade Dá saudade Eu sei porque Eu também não estou tão longe Assim da minha família Há poucas horas Mas eu também sinto Muitas saudades Agora O que mais te atrai Nesse colégio lindo Maravilhoso e abençoado? Ah, o que mais me atrai Aqui é o ensino Eu sempre tive Desde 2018 Eu estava planejando Entrar aqui Porque eu sempre quis muito Mexer com essa área Na área agrícola Principalmente Que é a área Que a minha família trabalha E daí Quando eu descobri Que tinha esse colégio Mais perto da minha casa Da minha cidade Eu decidi vir para cá Pelo estudo E por tudo isso De experiências Com trabalhos Com Por exemplo Mexer na bovina Ali com as vacas de leite Que é um negócio Que eu nunca tinha feito Aprendi aqui Mas aprendi a fazer o queixo Também ou não? Aprendi Aprendi sim Ali na agroindústria A gente aprendeu tudo isso E Eu gostei muito De vir para cá Eu vim mais para isso mesmo Para ter essas experiências Para ter bastante conhecimento Com Com isso Então quer dizer Se for para casa Tiver lá Bastante leite sobrando Tiver carne de porco Coisa assim Pedacinho de gado Você é capaz de fazer Um salame também ou não? Ah sim Fazer aquele torresmão Também Deve fazer Eu vou fazer uma visita Para você Quando você tiver formato Pode ir É sério É só chamar a gente Aham Eu chamo Eu chamo Mas e aqui para dormir É tranquilo? Vocês ficam em alojamento Ou vocês ficam como? A gente fica em seis Dentro do quarto No alojamento É bem tranquilo Pesada bem de boa Assim tipo A gente É em bagunça um pouco Eu ia perguntar isso Mas tipo A gente é super tranquilo Um com o outro As amizades que você faz aqui É muito forte Assim É É sempre É São amizades muito fortes Que você faz aqui Que você constrói aqui Por exemplo Nós no nosso quarto É o mesmo quarto Que a gente começou No passado A gente está junto Até hoje Lá no nosso Nosso alojamento Tem horário Para dormir E horário Para tomar o café Para jantar Tudo? Tem regras? Tem No nosso alojamento Aqui a gente A gente pode ficar A gente pode sair Andar pelo colégio Até as dez horas Dez horas Fecha o alojamento Tem que ter silêncio total Aí já é hora de dormir Daí aqui o café Ele fica aberto Desde as seis horas Pode vir aqui tomar Desde as seis horas Até as sete Dez Sete quinze Mais ou menos De tomar café ali Depois não come mais Depois não come mais Depois só no recreio Mas não tem nada Escondido no quarto? Ah, a gente tem Uns queijinhos Que traz de casa Uns pão E chocolate É, uns chocolate Essas coisinhas Isso aí também Faz parte É, faz parte Mas o colégio não proíbe Não Vai super tranquilo Aqui o colégio Para essas coisas Se quiser Minha avó Direto me manda Umas bolachas Também Para comer aqui Super tranquilo Qual que é o nome Da sua avó? Zabelita Zabelita Ela que vem te buscar Ela que vem te trazer Não, é minha avó Que vem me trazer Minha avó mora longe Ela mora pro Rio Grande do Sul Daí sempre Quando a gente vai lá Ela me manda uns pacotões Assim com um monte de bolacha Dentro Para eu trazer Para comer aqui E elas fazem gostoso Aquilo tudo Nossa senhora Tudo muito bom O que elas fazem A sorte que você é magro Mas é isso Muito obrigada Que Deus abençoe E aproveite bem Todos os ensinamentos Que esse colégio tem Os professores Para oferecer para vocês Obrigado Até uma próxima Até Obrigada Agora nós temos Mais uma pessoa E o Pedro Henrique Matos Ele tem 15 anos Pode vir aqui Pode vir Senta aqui do meu ladinho Tudo certo? Tudo Você é de onde? Sou de Goianés e do Pará Nossa, ele é do Pará Gente Para pra pensar Tem mais um aluno também Que esses dias eu vim aqui Conversei com ele Também é de longe Mas só que ele Parece que não passou muito bem Hoje ele não está Mas numa próxima A gente conversa com ele O que que te chamou Tanto a atenção Que você veio Para o Colégio Agrícola? Bom, o ensino Do colégio em si Recomendações Tipo assim O ambiente Muito seguro Por conta de ser Muito próximo Da minha Única familiar Que eu tenho aqui Por perto Que é minha irmã Que faz a faculdade No Paraguai Acho que foi por isso mesmo Agora, vocês tem chacra Tem sítio Tem fazenda Que você gosta De trabalhar lá E daí você É como se fosse É a tua faculdade mesmo aqui É aqui que você tem que aprender tudo Para comandá-la Sim É mais ou menos isso Mais ou menos O que que você Quanto tempo você está aqui? Seis meses Seis meses? Eu não perguntei para vocês Vinícius Quanto tempo você está aqui? Seis meses Seis meses E você? Eu estou desde o ano passado Que foi o segundo ano João está? Já um ano e meio Já um ano e meio Você é o mais velho aqui Então da turma Que está aqui Então você está seis meses Sim Você começou esse ano então? Uhum Está gostando? Demais Aprendeu a tirar leite das vacas? Ainda não Porque não deixaram Ainda não deixaram Então não aprendeu a fazer nem o queijo? Não, o queijo já Já? Já Mas de acho Tem que aprender a tirar o leite primeiro Exatamente Mas E o salame? Já Já aprendeu? Já Já matou o porquinho? Aqui não pode Não pode Nada disso Não, não pode abater o animal aqui Não pode E por quê? Ah, é mais por questão São regras São regras Questão de ser Vigilância sanitária Tudo Preparação do ambiente Então aqui só faz Então vem fora Depois a gente conversa com o professor Reinaldo Daí ele vai explicar um pouquinho Agora Aqui nesse colégio É muito show aqui Eu amei estar no colégio agrícola Aqui Eu acho que eu encontrei um pedacinho também Onde que eu posso matar a saudade De tudo também O que eu já vivi Aqui você se realiza em tudo O que é de lavoura Até mesmo de aprender a cozinhar Alguma coisa assim, né? Uhum Já comeu salada de flores? Não Não ainda? Não E nem o frisante que faz de picão? Uhum É bom não experimentar então por enquanto Vamos deixar para mais tarde essa parte Você Como veio para cá esse ano Você já está gostando bastante Você recomenda para outros alunos O colégio agrícola? Claro A experiência que você adquire aqui dentro é surreal Você faz a amizade que você quer levar para o resto da sua vida Essas amizades é legal, né? Porque vão poder se visitar depois, tudo Quanto tempo de estudo aqui no colégio agrícola? São 10 horas por dia 10 horas por dia Quantos anos? 3 anos 3 anos Daí formatura e E casa E casa E daí trabalhar Roça? Muito A tua família já é do campo? Um pouco É? Sim E gostam? Demais A minha avó deixou de morar na cidade As duas Deixaram de morar na cidade para morar na roça É mesmo? E gostam então, adoram Ah, filha Maria Não quer sair daquela roça, de jeito nenhum Isso aqui que é de verdade mesmo, né? É tão gostoso isso Mas tá bom Muito obrigada Que Deus abençoe Obrigada por ceder essa entrevista pra gente Claro Você não quer mandar um beijo e um abraço pro pessoal da tua cidade ou do teu estado? Porque você está tão longe, os meninos aqui é mais perto Mas você que é de tão longe Claro Qual que é o nome dos teus pais, das avós? O nome do meu pai é Francisco de Assis, minha mãe é Lucilene, a minha avó é Maria Neuza e a outra é Maria Maurina Ai, que lindos nomes Você vê elas em quanto tempo? A família Seis meses Seis meses Sério? Sim exemplo para muitos. Sim. É o estudo verdadeiro. Aqui você aprende de verdade. É claro. E se não aprende, é obrigado a aprender. Mas vale a pena, né? Vale muito. Muito obrigada. Obrigado você. Já estou com o professor Renaldo Nishimura. Já conversei com ele rapidamente quando eu estive aqui outra vez. Claro, nós não temos assim muito tempo de conversar com os alunos todos. Porque eles têm muitas histórias também, né? Mas rapidamente nós conversamos com os três alunos aqui. Numa outra oportunidade, estaremos conversando com outros alunos e passando as suas experiências. Tudo bem contigo, professor? Tudo bem, Tamiris. Cadê seu chapéu, professor? Pois é, né? Semana passada, na outra reportagem eu estava usando, porque era no sol, né? Mas como agora a gente está na sombra... Por isso que ele tem a pele tão bonita. Ele cuida, viu? Ele cuida muito. Também com toda essa alimentação que tem aqui, é impossível não ficar com a pele linda. Eu acho que eu vou começar a estudar aqui também. Professor, brincadeiras à parte, como que é lidar com os alunos que moram perto, moram longe e todos os seus sonhos e objetivos? É, a gente tem na realidade 300 alunos, assim, do curso, né? De técnico em agropecuária. Boa parte deles, a grande maioria internos, né? Então, e cada um, como você conversou com eles, cada um com a sua especificidade, né? Então, a gente tem uma equipe de inspetores e pedagogos aí que fazem esse acompanhamento. Para ver, é claro, a gente tem as regras de internato, mas no fundo, cada aluno tem a sua especificidade, né? Na entrevista, sim, eles são todos maravilhosos, são todos santinhos, como dizem. Eles aprontam muito? Ah, eles estão numa fase aí chamada adolescência, né? Já entregou. Sim, então, eu já fui adolescente, né? A senhora já foi. Então, nós sabemos bem que nessa fase, né? Muitas artes. A gente gosta de tentar, assim, sentir como é que é a vida, a gente vai transgredindo um pouco. Então, eles, claro, são adolescentes, eles, né? E cabe a nós, adultos, fazermos esse acompanhamento e a intervenção na medida do que for necessário. Ótimo. Professor, agora nós vamos partir ali, porque quando eu estive aqui, pessoas fizeram perguntas. Eles querem saber se pode vir buscar ervas que nós apresentamos aquele dia, a erva pulmonare, né? E dá pra fazer empanado também, que é a erva peixinho. Agora eu lembrei, a erva peixinho. Até perguntaram pra mim, eu falei assim, não, gente, eu não sou diretor, eu não trabalho no colégio de agrícola, eu só fui lá fazer matéria. Então, sempre preste bem atenção em tudo que é falado. Querem saber também se dão um curso aqui e se é fácil pra entrar, pra pôr os filhos estudarem aqui. Bom, vamos na primeira pergunta, né? Eu vou até deixar o WhatsApp do colégio. Por favor. Por favor. Das pessoas, código 45 de Foz do Iguaçu, é 3523-1332. Ele é... Tá sabendo de tudo. Isso, ele é o WhatsApp, a pessoa pode mandar o WhatsApp com as dúvidas, a gente pode responder também e até se a pessoa quiser, por exemplo, encomendar, né, porque a gente tem a pulmonária, né, a peixinha aqui e outras plantas, a gente tem alface, enfim, a gente tem uma horta que produz aí, mas é interessante que a pessoa entra em contato e até faça uma encomenda. A pessoa pode encomendar, olha, eu posso encomendar, tipo, manda de manhã pra pegar tarde ou manda tarde pra pegar no dia seguinte de manhã, porque a gente vai colhendo na medida dos pedidos, né? E também quando tem, né? Isso. Tudo tem sua época. Isso, cada planta tem a sua época e entendo, a gente vai colhendo na medida do que for a demanda das pessoas. Verdade. Eu já conversei com a professora, mas aqui o senhor pode dar uma reforçada a respeito dos produtos que são confeccionados aqui, são produzidos. A gente tem a horta aí que produz as folhosas, né, alface, almeirão, rúcula, tá, tem aí as panques, né, as plantas alimentícias não convencionais, então tem, atualmente tem bastante ali a peixinho ou a pulmonária, tem a capuchinha, tá, então a pessoa pode entrar em contato e fazer a encomenda. E a gente tem a nossa agroindústria, que produz queijo, produz doce de leite, salame, então isso a pessoa pode entrar em contato pelo WhatsApp também e fazer a sua encomenda. Perguntar se tem, né, e entendo fazer a sua encomenda que a gente reserva pra ela. Verdade. Outro assunto, é pessoas, os pais que querem que os filhos vêm estudarem aqui porque acharam, assim, bárbaro o colégio agrícola. É, tem vaga ainda? Como que funciona? É, todo ano a gente abre seleção pra turmas novas de primeiro ano, né, então o curso aqui de técnica agropecuária, ele é integrado com o ensino médio, então é pra aquele candidato que tá ali no nono ano e quer fazer um ensino médio técnico, né, ele pode entrar em contato pelo próprio WhatsApp, que daí a equipe lá da secretaria coloca essa pessoa lá como interessado e ela começa a receber a... Ele fica na fila? Fica, recebe a divulgação, né, porque o Estado ele vai abrir o edital pro ano seguinte e aí a gente chama os candidatos pra participar da seleção. Geralmente a gente tem muito mais candidatos, né, do que vagas, então a gente tem que fazer uma seleção, tá, mas estão todos convidados a virem participar. É, pelo que eu conversei com os meninos aqui, eles gostam muito daqui, mas é algo diferente mesmo, né, é bem diferente. Aqui eles aprendem de tudo um pouco, isso é muito bacana. Professor, pra gente encerrar aí, fique à vontade e deixe o seu recado. Então, o Colégio Agrícola aqui de Foz do Iguaçu, na General Meira 391, né, a gente, o colégio está de portas abertas, então aquele, aquela família que tem um aluno que quer estudar aqui, ela pode vir, trazer o filho pra conhecer o colégio, conhecer a estrutura, o colégio está de portas abertas pra receber todo mundo. Vamos repetir o telefone. É, 45, código 35231332. Então, ficou em dúvida, quer saber alguma coisa a respeito do Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu, por favor, então é este o telefone, tá. Não adianta vocês pedirem as coisas pra mim, eu não vou saber responder. Então, por este número, vocês ficarão sabendo como que é tudo aqui no Colégio Agrícola. E eu quero agradecer mais uma vez por ter aberto as portas do Colégio Agrícola aqui pra gente fazer essa matéria novamente com o pessoal. Nós aqui do Colégio que agradecemos você, Tamires, né, ajuda a divulgar a nossa escola, tá, e apareça sempre que precisar. Agora eu só apareço aqui, bom, eu vou voltar aqui muitas vezes, mas agora a minha volta pra mim experimentar o meu frisante. Vai estar à disposição, geladinho ali pra você experimentar. Ai, está me dando água na boca. Muito obrigada, que Deus abençoe. Boa tarde. Eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento, o programa da Tamires estará novamente aqui no Colégio Agrícola, conversando com alunos, mostrando o que eles fazem de bom e de melhor na cozinha também. Os meninos já aprenderam a fazer certas culinárias e um dia eu não quero a professora na cozinha, se a direção permitir. Eu gostaria de fazer uma culinária com o aluno da professora. Se ele permitiu, então positivo. Preparem-se porque eu estarei no pedaço fazendo e registrando muitas coisas aqui do Colégio Agrícola. Eu fico por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Legenda Adriana Zanotto